O que é isso? O que é isso? E hoje vamos com um amistoso no Clubs. E a expectativa? Como é que você fala, Caioba? A melhor possível. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque. E que façam um grande espetáculo hoje em campo. O que é isso? Boa interceptação. Leu bem o lance. Preciso, intercepta o passe. Faltou a tensão, perderam a bola. Ela tem opção de passe. Olha o cruzamento pra trás. Bote preciso sem pênalti. Falta a clara, bem marcada. Acerta a juizona. Aparece bem a defesa, corta. Tá livre. Pode descer pela lateral. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Opa, sim, é falta. Tá marcada. Tá marcada. Subiu a bandeira. Arbitragem marca impedimento. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Manda pelo alto pra área. Não quis saber. Afasta o cruzamento. Aparece opção por ali. Passa que passa perto do gol. Quase saiu o empate, Caioba. Fez o certo. Arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Vai conduzindo a bola. Recupera a bola na área. Rincon. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Perdeu. Matou o ataque. E pra empatar. Que defesa fantástica. Boa. Chega pra cortar o passe. Vai bem. Vai bem. Eu contigo. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Vai puxando o ataque. Vai puxando o ataque. Vai puxando o ataque. É agora. Goool. E a esporte se informa. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. E o time vai para o ataque. E o time vai para o ataque. Boa bola, bola boa, por elevação. Corta o passe, chega bem, recupera a bola. Bote preciso para botar ordem na casa, afasta o perigo. O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto, vilane. Ele está na ele, está na ele. Arbitragem indica, mais um minuto de bola rolando. Agarra o goleiro, firme e sem rebote. Está aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo, daqui a pouco tem mais bola rolando. E aí, o apito final do primeiro tempo. E aí, o apito final do primeiro tempo. E aí, o apito final do primeiro tempo. Estádio de Mendício Russa, começa o segundo tempo, vamos nessa. Eles perdem a posse, e agora, quero ver a transição para o ataque, perde a bola, o ataque tinha potencial. Vem o passe para trás, gol! Boa leitura, o passe é interceptado. Suárez, e saiu mal, deu de graça a tensão. Desarme na moral, sem cometer o pênalti, que maravilha. Lança por cima, lance perigoso. Chute bloqueado. Toma, toma a bola, uma boa. Se precisar, dá para tocar. Falta, falta dura! Pegou! Manda para a Lousa e tira dali. Dividiu na área para ficar com ela. Estava atento, afastou bem o cruzamento. Subiu a bandeira, você repara. Estava impedido. Entrada providencial, acaba com o perigo. Tem o passe, e é para a área. Para fazer! Gol! Um, dois, três, quatro, isso sim, é uma goleada! Você não paga a Lousa, eu não paga a Lousa. E o placar só aumenta. Que isso, tá 4 a 0! É sério! Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. Divide, fica com a bola! Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. Eles recuperam a bola no ataque. Poubada providencial dentro da grande área foi ousado. Olha, ele tá no ar. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Chegou para o gol! Pegou o goleiro! Manda para longe o cruzamento! Trava a finalização. Atenção, tem chance de contra-ataque. Dá nele, bola! Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Soares. Vai embora pela linha de fundo, tiro de meta. Leu, bem na jogada, intercepta a bola. Bom passe, a chance é boa. Para arriscar, para fazer. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível! O ataque marca a saída de bola. Joga simples, joga sério, tira dali. Deu boa, bola, bola, boa. Sobe a bandeira, o ataque era promissor. Caioba, quero te ouvir, impedimento. Acho que bateu a ansiedade na hora de correr. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pelo passe, antes de arrancar. Falhou, perdeu a posse da bola. Desarma, boa chance, atenção. Falta, vem marcada, jogada dura, pode vir o cartão. Ótima, enfiada de bola. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. Intercepta, um passe no ataque. Espetacular a defesa. Quarenta e quatro minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Não, não vou nem dar. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Termina o jogo. Não... Tem um passe no realmente- E a A Um Ant Matou Vamos E Vamos 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 E.A. Sports. It's in the game. Tchau. 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 E a festa tá bonita, tá animada aqui no estádio. A expectativa é pra um grande jogo hoje. O que é que ganha? Quem fica pelo caminho? Já já te conto. Opa, beleza. Vamos nessa bola rolando. É futebol aqui na tela da EA Sports. Meu nome é Gustavo Vilani e comigo o comentarista Caio Ribeiro pra contar tudo pra você. Hoje é dia de amistoso, Lucas. Fica aí de boa que o entretenimento tá chegando. Olha, Guga, eu só não quero 0 a 0, porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. A belita, hein? Línea, muita linha. Tá bom. Pálmala. Ui, diyor, eu te passo por as piernas. Vamos. A lini, ali? A lini... A lini? 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 O final avançando, olha só, tendo uma chance Bola de pé em pé, vai envolvendo o adversário, Domini toca Opa, perderam a bola, não deram sequência Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 Ui, mocha, 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 mocha Atenção, bola por cobertura Tiro de merda Ei, marico, porfa, que está aí falando com a novia, a mulher, o televisor, o telefone Vamos, vamos, vamos Vestindo a camisa nova pela primeira vez Todo mundo de olho Pensa, mocha, mocha Pensa, mocha Marca a raya Enfia nas costas da marcação, quero ver Gente, sobra Sobra Vinha no perigo Perdeu Eta defesa Parou, parou Impedimento marcado Parece um cone na área, Caioba Banheiraça, não dá nem pra reclamar Vamos se movimentar um pouco, né, turma Box Vem no bote Corta o passe Dá o bote Retoma a posse da bola Rincon Vão girando Buscando uma brecha Querendo a vitória Mas a jogada é interrompida Melhor pra marcação Saiu É só arreverso Ah, não Posse volta pra eles Se tem campo Ele carrega Recuperação da bola Ele tem a posse Ah, não Marico, cállate la mardita Boca, um momento, brother Mierda O que tem Merda Não, não Não, não Não, não Não, não Me tem marcado Marico, estou tratando De falar com a defesa Para que tenha a linha Marico E andar com o peor A barriga Que o Vamos, vamos, muchachos Uy, la radio Uy, marico Estabas aí No, não vai sair Porque eu vou De la zona da piroca Tem uma pelota Muito rápido E se vem O primeiro Opa, jogo parado Um pouquinho pra lá Outro pouquinho Pra cá Milimétrico, Caio Cubra a linha Que não se se avulta Por aí Vamos Presão Um pouquinho Presão De vez em quando Marico Não está Não está Em marca Esco Um pouquinho Um pouquinho Tra práxica Espera Um pouquinho Pai Ei E No Entendelo Se le foi Marico TÁ E o próximo dele, escapou, deixou a bola sair Bem chute, bem, bem por isso, bem por isso, bem por isso, não me olhou? E a chapa esquenta foi falta Arbitragem deixa o jogo seguir aplica vantagem Para fazer, para desempatar Afasta o perigo e ele tira Acabou, final do primeiro tempo Daqui a pouquinho tem mais Disculpa que eu tenha puteado assim, mãe, mas derga, marico Tenha um pouco de paciência, não os estão pressionando Não os estão pressionando, marico Tenha um pouco de paciência aí Não, não tenho para pegarle, não tenho para pegarle Mas tenham paciência para que esse último passe, que é o que falta, marico É o último passe Tenha um pouco de paciência aí, marico Tudo pronto Bola em jogo pra você ligado na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual até agora Bem, bem, bem demais pra evitar a saída, pode ser bom Aham, bem segundo, bem segundo, bem segundo Coloquei a bola Pega o goleiro, olha o rebote Despacha a bola dali A marcação levou a melhor, mas cede o arremesso Que defesaça do goleiro que lani Se essa bola entra, complica a vida do time Eu tenho que correr atrás do empate Bem, limpeado Bem, limpeza O zagueiro ficou para trás Que chance vai fazer Uuuu, valió muchachos, valió, valió Espectacular a defesa Os quatro atrás, marico, os quatro atrás, forza Os quatro atrás, não faltou, não faltou Não faltou, não faltou Não faltou, não faltou Não faltou Não faltou Eeeeh... Falta marcada, arbitragem ligada no jogo Uhum Oh, todos atrás, a galera, os delanteros, os delanteros e os centrais Desde o resto, todos um para baixo Cruzamento, para o meio da área Mexa-lo, mexa-lo, mexa-lo Chance perdida, não deu em nada Bem, 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 vamos na linha Sai um pouquinho, Marinho, que está habilitando Tem espaço, está livre na ponta Pode descer Para mandar para o gol Uhum GOOOOOOOL GOOOOOOOL Trae um placar e meter fogo no jogo Sai na frente é sempre importante Você joga a pressão toda para o outro lado, vilane 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Metelo, Marinho, o que tem que ver O que tem que ver Como é que metelo Já avança para o campo inimigo Sai o cruzamento Vem para a área Deferdeu Só para o reparte O que tem que ver O pendiente com o centro Aí Eles recuperam a pressão A posse de bola O que atrás, o que atrás Foi, foi, foi Que merda O Coro come na casa do Noca Arbitragem, deixa o jogo correr Aplica vantagem Hum, passe errado Lateral marcado Vem Vem No miolo da área Vem bola cruzada Ou da secar A zaga bloqueia Não vai ser Vem Na boa Na bola Fica com ela Sai pela linha lateral Houve desvio É arremesso Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Atenção pra fazer GOOOOOOOL Pega lá São dois de vantagem Agora no placar Vem, o mate A bola saiu Houve desvio Não foi nada Que se le deu um toque Toma bola de volta Segue no ataque Atenção Pode avançar Tá livre Na lateral E eles perdem a bola No ataque Pra fazer Atenção Pode ser agora GOOOOOOOL 3 gols De vantagem Será que cabe mais Opa aí Pressão alta Que funciona Cada vez mais No futebol Uma bobagem dessas Na saída de bola E já era É bola pro fundo Do gol A gente passa Da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Pra bola rolar Com coragem Sem cometer O pênalti Só na bola E eles perdem E eles perdem Uma pausa Uma pausa Entre o área É suficiente É suficiente E eles perdem Tenta proteger Tenta proteger Usa o corpo Roubada a bola Pressão na defesa Funciona Perdeu Tava na forma Tava na maquete É só tiro De merda Tava na maquete 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 Não era pra ter Passa Era pra que Tava na maquete Sim, eu não sou defesa, eu não sou defesa Estou achando por favor E mais, o Magritte, o Magritte O gol De novo, o terceiro do jogo Olha lá, canto alto à esquerda, está acabando o jogo, última volta do ponteiro do relógio Tenta direto, defendeu o goleiro, incrível E toma, bola cruzada para trás Chega bem demais O gol era quase certo Minha primeira chamba Acabou, apitou... Eu sei... Marico, é que lhe chegamos, jogando o gol Marico... Eu sei... 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 Eu sei...